Parece, ó, o componente tá livre pra dançar. Chapéus pequenos, muito afetados, esse atiral transparente que se vê aí, agora é afetado. Chapéu pra gente não pesa nada. 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 A gente tá vendo uma mangueira quente na concentração. A gente vamos esperar que ela faça um grande destino, para que os seus componentes tenham de novo, não digo uma vitória, mas pelo menos uma boa colocação. Ou, Murilo, uma coisa que é muito importante. Ninguém melhor do que os componentes sabe se na escola passou bem ou não. A gente arrepia na avenida quando está despejando. Quando a coisa é muito boa, a gente sai chorando e se abraçando no final. Então se uma escola passa assim, mesmo que ela não tenha boa colocação em relação aos jurados oficiais, ela se sente campeã, como aconteceu na Ilha 77. Realmente, com o domingo, a Ilha não ganhou no júri, mas ganhou para a escola. A Mangueira precisa de um carnaval desses. Eu estou sentindo que a escola vem com entusiasmo, olha aí. A escola vem bem quente, gente. Ela não está botando para esfriar, não, ao contrário. Ela vem com entusiasmo e daqui o público já reage lá no começo. Entrou na avenida, acabou de entrar. E olha lá, comissão de frente, evoluindo. O negócio não está sopa, não. A Mangueira precisa segurar os outros, hein, gente. Aqui, bancada, aplaudindo o Abre Alas da Mangueira. Bem, perdão, telespectador. Atrás do Abre Alas, com três estandartes referentes à Cartola, Neide e Pelado, está o estandarte de Juvenal. O pintor teve tempo de fazer a homenagem da escola ao seu presidente de honra, que faleceu há menos de uma semana. Vem no segundo estandarte isolado. Abre Alas da Mangueira. E vocês estão ouvindo? É o miolo da escola. A escola já entrou, a comissão de frente, passou. Estandarte cristão. Na frente da escola, não tem sopa, não tem medo. E o pessoal está desenvolvendo bem, a comissão de frente já está evoluindo, olha aí. Agora, é só que vocês estão ouvindo, é lá no miolo da escola, hein, gente. A escola, essa comissão de frente, está destinando, acreditem, sem som da escola. Não tem som, né? A comissão de frente da Mangueira vem representando o retiro de fraco, representando o prédio oficial do presidente da República. Dentro das tradições, comissão de homens e com uma inovação em relação à Mangueira. A comissão de frente vem sambando no pé. Desde a comissão de frente, a escola se propõe a sambar no pé. A comissão de frente é constituída de passistas da Mangueira. São todos os passistas, segundo a informação, que acabamos recebendo da diretoria da escola. Aí a ala dos espantários. Carro abre alas. É o carro que traz o destaque Peixe Vivo. Esse peixe aí, com essa cartola, se não é como pode o Peixe Vivo. É o Peixe Vivo, isso aí é um destaque. Ele vem dentro dessa alegoria, como eu falei, Murilo, é uma roupa alegoria. Se chama-se Laerte. Ele ganhou um estandar de ouro no ano passado, com a fantasia que errou. Uma briala é toda em espelhos, mas perco, porrado de purpurina. Está vendo os riffs, trazendo um destaque de enredo. Está no samba. Destaque de enredo é quando a gente chama, destaque existe porque o samba conta, fala nele. O que a gente assistiu na Vila Isabel, por exemplo, foram destaques sem razão de ser. O enredo escrito falava nele, mas o samba não falava. O que a gente acha que ele ali é. Olha o país desse! O que a comida quer? O que a gente acha que a gente acha que o amadinho é. A gente acha que o particular, tem uma narra, tem uma narra. O que eu falei, ou seja, eu disse hoje em ser. O que a gente acha que o meio a gente acha que o Toruler é. 120 de a gente acha que o nosso celular se a gente acha que a gente acha que o mundo fosse muito mais 19. A escola entrando com toda empolgação, vocês podem ver a evolução da Mangueira. Olha aí, gente, se a empolgação marcasse ponto, o nível de empolgação da escola, oficialmente, claro. Mangueira, vem na cabeça, que a escola vem realmente empolgada. Você não acha, Maria Augusto, que a escola vem bem quente, vem bem, o público já respondeu. A maranhense Alcione. Vamos ver aí agora. Ah, ela está esvaiando. A maranhense Alcione. A maranhense Alcione. O grande doze vem, o povo cura E o povo tem a partir E o povo tem a partir E o povo tem a partir O povo tem o seu O povo tem a casa trabalha E o povo tem que mudar a história O mundo tem que dar ação Vamos, vamos Grande desfile da Mangueira, evoluindo muito bem, com escamba na boca. Vocês podem perceber o que é uma boa evolução, escola compacta, componente evoluindo, mas não se vê o chão. Música Começando a evoluir. Essa cena está sendo tomada lá no final da corrida, na entrada do destino. Aí sim a Mangueira já tem essa menina, com uma pequena cadeira, que traz um ator que vem representando o Juscelino Dolichet de Oliveira. Música O ator que faz o Juscelino Dolichet é o Fred, o antigo ator do Diabo. E muito bem, ele está retratando a figura do presidente do Silino Dolichet, muito bem. Inclusive as feições ou a maquiagem, eles têm uma semelhança com o ex-presidente do Silino Dolichet. A ala dos cantangos, a ala Luana da Mangueira, que representa os cantangos de Brasília. A ala dos cantangos, o antigo ator do Diabo do Atlantis, que tem uma semelhança com o ex-presidente do Silino Dolichet. A ala dos cantangos, a ala dos cantangos e o antigo ator do Diabo do Sul. A ala dos cantangos, a ala dos cantangos, o antigo ator do Diabo do Sul. Abertura Escola compacta, evoluindo, uma beleza de desfile. Muito bem dosado o jogo de verde e rosa. Como vocês veem, há uma alternância de verdes e rosas, criando um ritmo de cores ao longo do desfile da escola. Tem muita escola, mas ela vem muito compacta. O mundo do barato, que é um bizarro, que é um bizarro de cores, e os queridos ministros da Santa Fe, e os acordes de Deus. Ou furthera a castanha, que é um soldado de cores, criando um alegría, e que é um Centro de Coroias, criando um milagre, e que é um milagre. O que é isso?